Oi de casa! Posso entrar? Já estou entrando e chegando com mais novidades sobre a agricultura familiar do nosso estado. Confira comigo os destaques do programa de hoje. Em Gandu, vamos na unidade polivalente de frutas da Associação de Desenvolvimento do Baixo Sul, a DEBASU. Conseguiu junto com o estado o investimento para a construção da nossa agroindústria e o Baía Produtiva veio para terminar de organizar toda a cadeia nossa aqui, da nossa fábrica. Chegando na costa do descobrimento, vamos à Associação dos Produtores Rurais de União Baiana e Tajimirim, que reúne os produtores de mandioca. Desde 2004 que a gente está buscando e agora chegou esse momento de a gente ter a nossa unidade e os agricultores estão felizes que realmente vai ser um marco na nossa região. Na aldeia Barra Velha, em Porto Seguro, os pataxós aprendem desde cedo a cultivar a terra. E quando se tem apoio, a geração de renda só melhora. Aprender com os nossos mais velhos, coisa maravilhosa, que é mexer com a terra e ter um alimento saudável na mesa. No Quilombo João Rodrigues, vamos aprender a fazer um peixe na palha de bananeira. E lá tem o Samba Quilombola. O programa de hoje está recheado de coisas boas. O nosso Rural Produtivo está no ar. Agora vamos conhecer a unidade polivalente de frutas da Associação de Desenvolvimento do Baixo Sul, a DEBASU, que fica localizada no município de Gandu. A agroindústria tem capacidade de beneficiar até cerca de 400 famílias, que produzem frutas como cacau, graviola, cupuaçu, manga, entre outras. A associação já tem convênio para o mercado privado e para o mercado institucional, em programas como o de aquisição de alimentos e o de alimentação escolar. Além disso, a unidade já comercializa o Aimpinha Vaco. O Rural Produtivo saiu de Salvador e percorreu 296 quilômetros, indo até o município de Gandu, no território de identidade Baixo Sul. A DEBASU foi uma entidade que foi constituída em 1999, aqui na cidade, preocupada com o cunho social mais voltado, mais para a área urbana. A partir de 2009, a gente percebeu a necessidade dela ter um foco diferente. E aí começamos a organizar a cadeia produtiva da agricultura ligada mais à fruticultura na região, porque já tinha uma expansão da diversidade da fruticultura aqui na região. Graviola, cupuaçu, cajá. E tínhamos dificuldade em trabalhar com esses produtos, às vezes perdia na roça. E começamos a organizar nesse processo. Esse aqui é o ramo forte, ele está ficando carregado de frutinhos já. Aqui há uns 5 meses e ele já está todo no ponto de colheita. Eu produzo de cacau, aipins e também a gente produz goiaba. O nosso associado está num programa da ACA, que visa a produção e melhoramento do cacau. Então a gente vai produzir essas mudas para conseguir baratear essa muda para o nosso associado, para que ele não venha ter um gasto maior com seus dividendos com essa muda, para atender esse programa. A partir do programa do governo, a gente começou a organizar o nosso processo de industrialização de polpa de fruta, mesmo artesanal. E a partir daí, a gente conseguiu, junto com o Estado, o investimento para a construção da nossa agroindústria. E o Bahia Produtiva veio para terminar de organizar toda a cadeia nossa aqui, da nossa fábrica. A agroindústria terá capacidade de processar até 16 mil quilos de fruta por dia, como graviola, cupuaçu, cajá, cacau, açaí, maracujá, acerola, goiaba e manga. A unidade, que ainda aguarda a chegada de mais equipamentos, vai beneficiar diretamente 200 famílias do município e cerca de 400 da região do Baixo Sul. Esses maquinários na associação permitem a fabricação de polpas, no caso das frutas que são destinadas a polpa. Já no caso das frutas que não servem para polpa e nem para vender em natura, nós temos a fábrica de doces, né? E essa fruta, ela é destinada para doces. Então isso aí, não temos perda na nossa produção, a perda é quase que zero. Então possibilitou a gente ter um ganho financeiro muito grande. Ter um descoamento, acredito que vai melhorar bastante, porque a gente só utiliza mais freezer. Então quando fica super lotado, não tem outras pessoas para comprar, então com a empresa, a Debassu agora, melhora bastante, porque ela tem um grau maior, tem câmara fria para absorver a nossa produção e além de tudo o preço, o preço melhor e o pagamento. O sistema nosso de água do município não chega até aqui. Então a gente tinha que ter um sistema independente de água. A gente perfurou o poço artesiano com o programa Bahia Produtiva, só que o poço, a água, ela teve alguns problemas e não dava para a produção de polpa. O Estado financiou para a gente o sistema todo de tratamento. É um sistema todo automatizado, entendeu? Essa caixa aqui recebe a água bruta e passa tudo pelo processo de tratamento aqui até chegar ao produto final, que eu vou mostrar aqui para vocês, passo a passo do sistema. Essa aqui é a primeira caixa que recebe a água, entendeu? A água bruta. Aqui o sistema, onde recebe os produtos aqui, vocês estão vendo aqui, aqui recebe o primeiro produto aqui. Aí, aqui vai para essa segunda caixa ali. Dessa segunda caixa, ela passa para a terceira, para daqui passar pelo sistema de filtro. Aqui a água já sai já pronta para o consumo. A produção nossa de polpa, ela tem que ter água de qualidade. Sem água de qualidade, ela não tem produção. É um dos requisitos básicos. Antes a gente não tinha para quem vender, hoje a gente tem através da Debaçu. Tudo isso nos proporciona uma satisfação imensa. Já temos mercado hoje, como PNAE, PAA. O PAA, tanto doação simultânea como venda institucional, que a gente já comercializa para a Marinha, o Exército. E já esse ano, 2021, já comercializando para algumas empresas da região. E estamos, graças a Deus, avançando aí nesse processo. A gente começou em 2009, praticamente sem nada, só com sonho. E esse sonho hoje, praticamente, ele já se tornou real. Temos o sonho de alcançar aquilo que nós sempre almejamos. De ter uma produção maior, incluir nossa família com um melhor desenvolvimento e ter uma vida saudável na agricultura. Uma vida de união, com uma boa produtividade. Incentivar pessoas, nossos vizinhos, amigos, a produzir e permanecer na zona rural. Hoje, quem tem uma pergunta é a Raiane dos Santos, lá de Serra do Ramalho. Diz aí, Raiane, qual a sua dúvida? Meu nome é Raiane, nome do santo. Eu faço parte do grupo Catilé, da Grovilha 13, município de Serra do Ramalho. E eu gostaria de saber como combater o pulgão das nossas hortaleças que estão atacando. Quem vai te ajudar é Diego Miranda, engenheiro agrônomo da Bahia Té. Em primeiro lugar, explicar. Os pulgões são afídeos que eles se alimentam sugando a seiva das plantas e acabam prejudicando a nutrição delas, o que ocasiona a murcha e até a morte das plantas, dependendo do ataque severo. Então, a gente recomenda fazer uso de uma cauda natural, que nós vamos ensinar aqui agora. A cauda que você vai precisar de 250 gramas de fumo, 1 litro de água fervente, 100 ml de álcool, álcool hidratado comum, álcool líquido, e 10 gotas de detergente neutro, para quebrar a tensão superficial da água no momento da aplicação. Você vai picar o fumo em pedaços pequenos, assim, para facilitar. Vai colocar os 250 gramas dentro de um recipiente. Vai pegar água fervente, 1 litro de água fervente, despejar no recipiente. E vai aguardar deixar em repouso aí por 24 horas. Essa solução vai ficar em repouso. Você vai pegar esse extrato que você colocou aqui, vai despejar com um pano, pode ser um pano fino, ou então você vai utilizar também, pode utilizar um coador específico para isso. E aí você vai coar todo o conteúdo desse líquido. Feito isso, você vai usar 100 ml dessa solução, vai diluir em 1 litro d'água, para você pulverizar, ou com pulverizador manual, ou você pode usar essa solução que a gente preparou com 1 litro, como 100 ml é para 1 litro, então 1 litro equivale a 10 litros d'água. Você vai fazer a diluição e pulverizar nas suas hortaliças. Muito obrigada pela participação de vocês. Esse espaço aqui é para te ajudar. E no canal da TVE Bahia no YouTube, você encontra outras perguntas e respostas. E aproveita, compartilha com os amigos. No próximo bloco, na Costa do Descobrimento, em Itajimirim, a Associação dos Produtores Rurais de União Baiana Itajimirim, reúne os produtores de mandioca. E no Quilombo João Rodrigues, tem uma receita de peixe assado na folha de bananeira. E tem muito mais. Mas antes, eu tenho uma dica. Você gosta de se alimentar bem? Com produtos fresquinhos e sem agrotóxicos? Então dê preferência aos produtos de agricultores familiares. Pega sua sacola e corre para a feira mais próxima de sua casa. Em Capela do Alto Alegre, acontece a Feira da Agricultura Familiar, toda sexta-feira, das 6 às 12 horas, na Praça Donato Alves. Em Salvador, a Feira Agroecológica do Museu de Arte da Bahia, MAB, acontece às quintas-feiras, das 9 às 15 horas, com produtos agroecológicos oriundos da agricultura familiar, de assentamentos da Reforma Agrária, povos e comunidades tradicionais. São hortaliças, verduras, legumes, frutas, entre outros. No município de Acajutiba, acontece a Feira Agroecológica no Mercado Municipal, sempre às quartas-feiras, das 7 ao meio-dia, com 30 expositores que ofertam produtos saudáveis da agricultura familiar e artesanato local. O Rural Produtivo volta já! A Associação dos Produtores Rurais de União Baiana de Itajimirim, que reúne produtores de manjoca, encontrou nos editais do Projeto Bahia Produtiva um incentivo para se desenvolver ainda mais. Saindo de Gandu, o Rural Produtivo foi até Itajimirim, a 315 quilômetros no território de identidade Costa do Descobrimento. A mandioca aqui é a mandioca cachoeirinha. Ela dá a farinha de primeira, a goma também de primeira qualidade. Base da alimentação dos brasileiros, a mandioca também é elemento essencial da culinária indígena. A cultura da mandiocultura, ela nasce sim já lá nos primórdios com os indígenas. O indígena, ele utilizava a mandiocultura praticamente para a sua sobrevivência. Eu diria que a mandioca está realmente inserida na mesa de todos os brasileiros, se não for o produto in natura, mas algum derivado. E isso muda a qualidade de vida dos agricultores familiares. Eles vão ter uma oportunidade de produzir melhor, de lucrar melhor, de produzir mais, um lugar de sustento e também de fonte de renda e trabalho. Com certeza é por meio da mandiocultura, da agricultura familiar, em que dá-se continuidade ao progresso dessas famílias aqui na comunidade, não só na comunidade, mas em toda a região. Porque a mandiocultura, ela é vasta, não se produz. O agricultor familiar, ele não vive só do plantio de mandioca. Aí nós temos que falar sobre toda a cadeia produtiva, que é a produção de farinha, a produção de fécula, a produção de todos os derivados, são os bolos, são os biscoitos. Isso é possível graças ao plantio de mandioca por excelência. A mandioca é o carro-chefe da agricultura familiar, não só na Bahia, mas como em todo o Brasil. Em Itajimirim, a associação que reúne os produtores de mandioca, encontrou nos editais do Bahia Produtiva o incentivo para se desenvolver. Recebemos desde a estruturação completa de escritório, documentos, materiais que a associação precisava e assistência técnica. A assistência técnica, ela é comunitária com a contratação do ACR, a pessoa que trabalha aqui com a comunidade, junto com a gente, junto com os produtores, facilitando a vida deles aqui no campo, trazendo conhecimento. E também, através do Instituto Mãe Terra, que faz o trabalho de Ater, junto aos agricultores, para que se produza mais e melhor. Desde 2004, que a gente está buscando, e agora chegou esse momento de a gente ter a nossa unidade, e os agricultores estão felizes que realmente vai ser um marco na nossa região. Com a unidade de processamento, que é a unidade polivalente, onde é produzido a farinha de mandioca e a fécula, e a partir daí, vários outros subprodutos. Há uma grande gama de biscoitos, diversas quantidades de bolos. E o avanço não para por aí. Um novo edital é aguardado com ansiedade pelos agricultores da União Baiana. Esse edital 13, o edital, ele vem para a realização de um sonho. A nossa dificuldade é justamente a unidade de processamento. E o edital 13, ele vem com essa proposta, de requalificação da agroindústria. Então, vai possibilitar ao pequeno agricultor uma produção mais qualificada, vai possibilitar uma produção mais diversificada, vai proporcionar principalmente o ingressamento direto ao mercado, né, para escoar, escoação dos produtos. Com o edital 13 do Bahia Produtiva, com certeza já vislumbramos mais do que dobrar a capacidade de processamento. Porque, culturalmente, nós sempre tivemos uma grande capacidade de produção da mandioca plantio, mas sempre tivemos dificuldade com o processamento. Hoje, nós temos 76 famílias ligadas diretamente, são os produtores que produzem a mandioca, eles plantam a mandioca. Só que nós calculamos, pelo menos, mais duas vezes mais de pessoas que sobrevivem diretamente, que são os raspadores de mandioca, a pessoa que seca, a pessoa que produz a farinha, os trabalhadores indiretos, os diaristas, todas essas estão envolvidas nessa cadeia produtiva. A Associação União Baiana é uma associação de modelo aqui na Costa do Descobrimento, nesse território que a gente trabalha, referente à questão da mandiocultura. São beneficiários que são muito comprometidos, eles têm uma grande produção. E o Bahia Produtiva, ele veio para agregar e fortalecer ainda mais esses agricultores, esses agricultores familiares da União Baiana. Daqui que eu vejo o sustento do nosso povo, a mandioca é o número um, Brasil, uma sensação de felicidade e gratidão a Deus que nos deu esse alimento que está no prato de todo brasileiro. Todo ser humano, se não consome a farinha, ele consome os derivados, um biscoito, um bolo. Então, a mandioca está na mesa de todos os brasileiros. Se você mora no campo ou na cidade e tem aquela vista linda, uma plantação, uma criação de gado ou de galinha, ou ainda fez aquele prato saboroso, posta em suas redes sociais com nossa hashtag Rural Produtivo, que você aparece aqui no programa. Laçabores de Lauro de Freitas exibe sua geleia de pimenta. Olha a Carol no meio do licuri, entre uma gravação e outra. Olha a SDR falando sobre o consumo das punks, plantas alimentícias não convencionais. Hum, esse momento já me deixa com água na boca, só de imaginar a receita que a gente vai aprender agora. Peixe assado na folha de bananeira. Direto do Quilombo, João Rodrigues. Um quilo de peixe, dois limãos, alagosto, sal, coentrinho e coentro largo. Aí mistura todos e aí tempera o peixe. Primeiro o coentro, já botei, botei o alho e agora vou colocar o limão. Depois que tempera, deixa um pouco descansar. Aí depois, fala na folha de banana. Agora já lavei e vou sapecar a folha. Aí passando fogo, aí ela fica toda verdinha. Pessoal, a folha já está boa. Preparo a folha para assar o peixe. Bota na brasa para assar. O acompanhamento é a farofa. Um quilo de farinha, 150 ml de dendê, aí faz a farofa. Aí bota a panela no fogo, coloca o azeite, coloca o sal. É, deixa eu mexer. No próximo bloco, continuaremos na Costa do Descobrimento. Em Porto Seguro, na aldeia Barra Velha, os patachós cultivam e conseguem gerar renda para a aldeia. E no quilombo, João Rodrigues, tem o samba quilombola. O aprendizado enriquece nossas vidas. Conhecimento é algo para sempre. Então fica ligado nas nossas dicas de cursos online e gratuitos. Encerra amanhã a 12ª edição da Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária. O evento acontece de forma presencial no Parque Costa Azul, em Salvador, com mais de 1.500 produtos da agricultura familiar de diversas regiões da Bahia, além de música e gastronomia. A feira também acontece virtualmente no canal do YouTube SDR Bahia. Mais informações, www.sdr.ba.gov.br. O curso Viticultura Tropical no Semiárido está com inscrições abertas para produtores, técnicos, agrônomos, professores e estudantes do submédio do Vale do São Francisco e outras regiões vitivinícolas brasileiras. Mais informações, www.e-campo.semiárido.br. Outro curso gratuito com inscrições abertas é o sistema de plantio direto ofertado para técnicos, produtores, profissionais do setor agropecuário, professores e estudantes. Mais informações, www.milho-esorgo.ecampo.br. Vou ali beber uma água e volto já! Na aldeia Barra Velha, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, os pataxós aprendem desde cedo a cultivar terra. E quando se tem apoio, a geração de renda é certa. E depois de Itajimirim, o Rural Produtivo pegou a estrada e percorreu quase 100 quilômetros até Porto Seguro, também na Costa do Descobrimento. Da herança ancestral, vem o conhecimento que cura apenas com a força da natureza. Aqui é o gerbão, que a gente faz para febre, dor. Quando a gente está com pneumonia, a gente pega remédio de farmácia, a gente faz o remédio caseiro. Na aldeia Barra Velha, em Porto Seguro, extremo sul da Bahia, os pataxós aprendem desde cedo a cultivar a terra. Aqui, de tudo se planta um pouco. Como nossos ancestrais, eles já plantavam no ciclo da lua, dessa forma, hoje a gente também já cultiva dessa forma, mantendo a tradição, plantando sem agrotóxico nenhum. De primeiro, minha mãe botava nós para trabalhar, para plantar de tudo. De primeiro, não existia o negócio de adubro, né? E hoje em dia, tudo com adubro. Agora nós, não. Nós não queremos achar o adubro, né? Nós é o mesmo isso aí, que a gente vai deixando apodrecer aí. A terra é que nem uma mulher, né? Uma mulher dá luz a você e a terra dá... Tudo que você joga na terra, ela brota e cresce. Então, não tem uma ligação com um com a outra. A mulher e a terra são dois seres naturais, totalmente espiritual, o encanto é o encanto na vida de todos nós. Quem é assistente territorial na costa de descobrimento, realmente se redescobre. Porque é onde tudo começou, né? Foi onde o Brasil iniciou, onde foi descoberto. E onde a gente trabalha com agricultura familiar, a gente trabalha com assentados da reforma agrária, a gente trabalha com agricultores tradicionais e a gente trabalha com povos indígenas, né? Que são os povos tradicionais e originários do Brasil, né? Então, para mim, como assistente territorial, é uma satisfação imensa. A nossa força vem da mata E juntos somos um A nossa força vem da mata E juntos somos um E com o apoio do Bahia Produtiva A ligação com a terra vem se transformando em fonte de renda Eles ajudam na elaboração do projeto, né? Eles manifestam o interesse deles E nós chegamos para que tornar aquele sonho Que eles já venham, que eles anseiam realidade, né? Sonho que une as famílias E ajuda a preservar os costumes de um povo Que se confundem com a origem do Brasil É uma relação muito boa, né? Essa relação de família De aprender Aprender com os nossos mais velhos Coisas maravilhosas Que é mexer com a terra E ter um alimento saudável na mesa A minha mãe já aprendeu com os pais delas Com os avôs E agora passando para a gente Com certeza, nem só para a gente Estou bem como está ensinando para os netos, né? Para poder ter um alimento saudável Na mesa do Pataxó Eu vou cantando para a floresta Com o meu maracá Eu vou cantando para a floresta Tem que deixar, né? Tem que cuidar Não tirar essas árvores E se for mexer nela Só podar Porque o que é que elas são? Você poda Com a poda Essa matéria Está caindo no chão Ela vai decompor E vai fortalecer mais a terra Você vai ter uma terra melhor Para poder ter outros prantios Agradecendo os naori E saudando a mãe terra Agradecendo os naori E saudando a mãe terra Estamos chegando ao final do programa de hoje E eu já fico com saudade de vocês Então manda mensagem para a gente O nosso WhatsApp é o 719-9626-0307 Mande comentários, sugestões Vem fazer o programa junto com a gente Agora vamos até o quilombo João Rodrigues e Itacaré Para conhecer o samba quilombola Para vocês um beijo E até semana que vem Tchau, tchau Eu procuro mais no rádio O amor de milagrado Eu procuro mais no rádio O amor de milagrado Eu peguei no rio dela Me chamou Adianta ser a noite Por você Eu peguei no rio dela Me chamou Adianta ser a noite Por você Eu peguei no rio dela Eu caio na água Eu peguei no rio dela 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 Eu peguei no rio da rio dela Eu peguei no rio dela Eu peguei no rio dela Obrigado.